A Consol foi a empresa responsável pelos projetos e supervisão dos viadutos construídos na linha verde. Projetou e supervisionou também a construção de outros elevados na capital, incluindo os novos da Avenida Pedro I. Nos últimos três que foram construídos, o Montese, o João Samarra e o Batalha dos Guararapes que caiu, a Consol fez apenas o projeto, já que o contrato para a supervisão das obras havia acabado. A Consol informou ainda que seis meses antes do fim do contrato, chegou a alertar a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a importância de manter a supervisão nas obras dos últimos três viadutos que foram construídos, incluindo o que caiu. Para isso, seria necessário prorrogar o contrato ou o município teria que abrir uma nova licitação. Mas, segundo a empresa, nada disso foi feito. Esse assunto, evidentemente, foi discutido com a fiscalização que o nosso contrato estava em vias de extinção e que alguma providência de ordem legal teria que ser tomada. Eu mandei uma carta para a Secretaria de Obras no dia 1º de abril de 2013, comunicando o encerramento da nossa atividade por decurso de prazo e por esgotamento do valor do contrato. Daí em diante, o senhor não trabalhou mais para a Prefeitura? Não tive nenhuma participação na obra no sentido do acompanhamento. Ele é categórico ao dizer que não houve erro de projeto do viaduto que desabou e afirma que o cálculo das ferragens foi feito de forma correta. O erro de projeto apontado não existe. E o projeto, como já lhe disse, já reavaliamos, os cálculos estão corretos. E se a obra foi construída conforme o projeto, ela não cairia nas circunstâncias que ocorreu o acidente. E avaliou as explicações dadas pelo perito da Covan. O perito é contratado pela construtora. Nós estamos aguardando o perito oficial que é independente de contratação por nenhuma das partes interessadas. O perito da construtora disse que a pressa na supervisão por parte da Prefeitura pode ter influenciado no resultado da obra. Quem faz de pressa come cru. A gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. O funcionário público, que é o engenheiro responsável pela aprovação, tem lá 10 obras para verificar, ele vai dar uma olhada mais ou menos por alto. Se por acaso ele tiver um insight e a experiência que abrindo a planta ele vê que está uma armadura insuficiente ou está um pouco menor do que ele supusesse que deveria estar, ele pode chamar a atenção do projetista. Olha, aqui tem um erro. No que tange ao projeto, havia um erro. Agora, se esse erro, se fosse feito mais devagar, podia ser sido observado, a gente não vai saber nunca. Você está de consciência tranquila em relação ao seu trabalho? Rangel, quem já trabalhou há 50 anos no setor e, felizmente, nunca teve nenhum incidente, nós temos a consciência tranquila do trabalho feito. E tanto assim que, durante o período que estivemos na obra, vários viadutos foram construídos e nenhum apresentou problema.